Oi gente, agora vou mostrar pra vocês o que nós acabamos de colher. Olha, pesado, hein? Vou mostrar, espera aí. Olha isso. Olha a quantidade de abóbolas. Aquelas bananas que colhemos ontem. Olha isso. Gente, aqui sai doce, sai purê, sai quentinha. Maravilhoso, né? Olha só. Olha que delícia. Aqui nós vendemos. O preço da abóbola tá uma nota aqui. O quilo. Aqui se vende por quilo. Olha só. Gostoso, né? Gente, aqui tem mais de 100 quilos de abóbola. Pode ter certeza. Olha isso. Gostoso, né? Compartilhe, comente. Deixe seu recado, o seu comentário. Respondo todos. Estou em Inspirações da Vivi no YouTube. Se inscreva. Tô esperando vocês lá, hein? E no Kawai também, como Inspirações da Vivi. Até. E no Kawai também, como Inspiração da Vivi. Tchau. E no Kawaii. E no Kawaii. Tchau. E no Kawaii.